Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e falando sobre um empréstimo, para você pelo menos uma antecipação no mínimo de R$ 2.000,00. É isso mesmo, FGPS, saiba como fazer antecipação de até três parcelas do seu benefício. Nesse mês, a nova opção poderá ser antecipada como garantia em linha de empréstimo. A Caixa Econômica Federal está fazendo antecipação do pagamento da FGTS na modalidade que entrou em vigor em 2020, o chamado saque-aniversário. Nesse mês, a nova opção poderá ser antecipada como garantia em linha de empréstimo. O empréstimo consiste em uma antecipação no valor do saque disponibilizado no mês do seu aniversário. O saldo da FGTS é utilizado como garantia nessa operação, trazendo a simplicidade e agilidade para a contratação. Vou falar para você a partir de agora. Alex, quer dizer que eu já posso sacar R$ 2.000,00 acima? É isso? Você tem carteira profissional, carteira assinada, você já tem salto suficiente aí no seu FGTS. Tudo isso eu vou explicar para você detalhadamente, tá? Inclusive, vou deixar o link para você ter mais informações. Não precisa nem ir até a agência. Pelo link que eu vou deixar para você, você pode ter mais informações, tá bom? Simbora! Alô, meus amores! Continuando com as informações, os trabalhadores terão até três anos de pagamento do recurso para crédito no valor mínimo de R$ 2.000,00. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o dinheiro será liberado digitalmente sem necessidade de o trabalhador ir até a agência. Isso é muito bom. A taxa de juros, conforme informou o banco, é bastante atrativa. 0,99% ao mês entre os empréstimos a pessoas físicas, tá? As vantagens do empréstimo, de acordo com o presidente da Caixa, as taxas são bem mais baratas, destinadas às pessoas físicas. Você pode antecipar um, dois e até três anos e o valor também é variado até o limite do saldo, tendo no mínimo R$ 2.000,00. Bem, os requisitos tem que ser maior de 18 anos ou emancipado, possuir conta poupança ou conta corrente na Caixa Econômica Federal e estar com o CPF em situação regular na Receita Federal. Agora, Alex, como contratar a linha de crédito? Vou falar para você isso agora, mas antes, já sabe, dá esse like, dá esse joinha. É importante você fazer isso agora porque a gente se envolve com o assunto e termina esquecendo. Dá essa moralzinha, clica aqui, dá esse like, é muito importante você fazer isso agora, tá? E aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, destacado em vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Enquanto tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Muito bem, dá uma olhadinha na tua TV, no teu celular, no teu notebook. Como contratar a linha de crédito? Bem, de acordo com as informações da Caixa, o trabalhador poderá contratar antecipação saque aniversário FGTS de onde estiver, na palma da sua mão ou no seu computador de forma totalmente digital, disse o banco. Faça adesão ao saque aniversário, faça adesão, faça adesão no Internet Bank Caixa, aplicativo Caixa, o aplicativo FGTS indica Caixa, verifica o valor que tem direito, tá? Quanto à contratação, é possível realizar a contratação por meio da rede de agências e também pelo Internet Bank Caixa. Neste momento, por necessidade de ajustes no canal digital devido à grande procura, as contratações estão sendo realizadas somente nas agências. Por quê? Muita gente está acessando o site, o link e, nesse momento, muita gente fica dizendo que não está conseguindo devido à procura. E aí, nesse caso, se você tem pressa, se você quer logo resolver isso, então, essa observação. Nesse momento, por necessidade de ajustes do canal digital, devido à grande procura, as contratações estão sendo realizadas somente nas agências. E diz aqui que, em breve, estarão novamente disponíveis pelo Internet Bank e aplicativo Caixa. Então, nessa situação, como muita gente está interessada, então, está provocando queda no sistema e aí é bom você ir pessoalmente, tá? No início, fazia tudo online, mas agora, como você viu aí, a própria notificação da Caixa Econômica Federal. Bem, sobre o dinheiro na conta, a Caixa bloqueia o saldo na conta da FGTS para fins de garantia e libera o valor da antecipação em sua conta no dia seguinte. Quanto à demanda, a contratação da nova modalidade de empréstimo teve início no dia 27 de julho. A Caixa Econômica Federal prevê uma grande demanda pelo serviço, uma vez que cerca de 6,1 milhões de pessoas aderiram ao saque aniversário. É muita gente. Até o momento, 6,1 milhões, mas a gente sabe que esse número está bem maior agora, tá? Ô Alex, então, nesse caso aí, o link que eu devo acessar para ter mais informações... Bem, o link eu vou deixar para você, de repente você vai estar aí com várias dúvidas. Esse link eu vou deixar aqui no final desse vídeo, no topo dos comentários, que fala sobre os novos sacos do FGTS, tá certo? Tem aqui o saque emergencial FGTS, o saque aniversário, parcelamento e recolhimento e suspensos da medida provisória 927-20. Você vê aqui o saque emergencial FGTS, que é o que você tem interesse. Tá bom? Ok? Muito bem. Aqui ao lado também tem um saque aniversário para você. Bem, eu vou deixar esse link para você e aí você, lógico, se tiver interesse, vai lá, pesquisa. E aí quando você ficar consciente do que você vai fazer, aí pessoalmente você vai até a Caixa Econômica, até a agência para poder fazer esse processo, né? Para poder sacar esse valor, tá bom? Muito bem. Pessoal, eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Eu deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos. Muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram. Se você quer dar na minha lista de amigos, então vai lá. Blog Alex Silva. Você vai sacar esse valor? É o saque FGTS. Você pode antecipar um, dois, até três anos antecipando aí e o valor mínimo, R$ 2.000. Muita gente, inclusive, já tinha feito um vídeo falando sobre isso antes, bem antes. Muita gente ainda estava questionando se ainda pode. Pode sim, tá pessoal? Pode sim. Abraço, pessoal. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança. Não saiba. Aldem para liga. Obrigado.